A gente convidou o Zerbini, o Luis Zerbini, que é um artista carioca, para fazer o Alice no País das Maravilhas. Deu super certo, o livro ficou lindo, ele fez ilustrações muito bacanas. Esse ano, de 2015, que é o ano que o Alice no País das Maravilhas completa 150 anos, a gente resolveu fazer o Alice através do espelho, que é a continuação do Alice no País das Maravilhas. E aí a nossa primeira opção, depois dele, era a Rosângela Renault. Um trabalho muito interessante com fotografia, com apropriação de fotografia. Esses livros, embora eles tenham sido escritos para criança, se você for pegar para ler, eles são de leitura super legal para um adulto também. Muitos deles, às vezes, por terem sido escritos há tanto tempo, em outra época, dependendo da idade da criança hoje em dia, às vezes até é legal e precisa ter ali um adulto meio guiando a leitura, porque é uma época totalmente diferente, costumes diferentes. Os dois livros da Alice, se você pegar para ler, a história é louquíssima, totalmente surreal. Até para um adulto, você ia acompanhando aquela história doida, nossa, o que estava acontecendo aqui mesmo? Nossa, que personagem é esse que apareceu? Então, assim, a gente tinha essa ideia de tirar esses livros desse lugar do infantil, que sempre tem aquela ilustração tradicional de aquarela, figurativa. São textos tão ricos, são histórias tão conhecidas. Muitas vezes as pessoas conhecem só o filme da Disney, às vezes a pessoa conhece, sabe do que você está falando, mas nunca leu o livro. Então, a gente juntou isso tudo com essa ideia de chamar artistas, que também são pessoas que não estão acostumadas a ilustrar livros. Geralmente, o artista trabalha, ele é cliente de si mesmo, ele não tem que seguir determinações de ninguém, limitações, não tem que seguir um texto. O que é isso, né?